Olá, sejam bem-vindos a mais um Estudo Bíblico. Toda semana nós estamos aqui juntos, estudando a Bíblia, nos aprofundando e conhecendo mais a Deus através da sua Palavra. Então, que bom que você está aqui assistindo mais um Estudo Bíblico da nossa igreja. Quero te convidar para orar junto comigo nesse momento e a gente assim vai começar o nosso estudo. Amém? Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua Palavra. Muito obrigada porque ela nos transforma, ela nos instrui, ela nos guia. Muito obrigada porque nós temos acesso a ela, Senhor. Nós pedimos que nesse momento o Senhor venha falar aos nossos corações através da Tua Palavra, nos transformar, nos instruir e que os nossos corações estejam abertos para receber, que nós possamos ter ouvidos atentos ao Senhor, olhos atentos àquilo que a Tua Palavra tem para nos ensinar hoje e todos os dias da nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua presença. Nós te agradecemos porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é fiel e porque o Senhor nos ama. Obrigada, Pai, por esse momento que nós podemos abrir a Tua Palavra e compartilhar dela, Senhor. Exaltado e glorificado seja o Teu nome para todos sempre. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então, nós estamos na semana 39 do nosso estudo bíblico, que é baseado no circuito bíblico que nós fazemos com a igreja. E na semana 39, que foi a leitura da semana passada, nós finalizamos o livro do profeta Ezequiel, passamos pelo livro do profeta Daniel e começamos o livro de Esther. E hoje, no nosso estudo bíblico, nós vamos olhar para o livro de Daniel. O tema central do livro de Daniel é a soberania de Deus sobre os homens, sobre os impérios. A soberania de Deus sobre toda a história. E nesse livro nós encontramos também os acontecimentos da vida de Daniel, da vida do profeta, e as visões que ele teve durante o seu período de exílio na Babilônia. E nós podemos, assim, aprender muitas coisas com a vida do profeta Daniel, porque ele viveu uma vida de fé, obediência e coragem. Daniel se manteve fiel, se manteve leal a Deus, mesmo durante o seu período de exílio, sem perder a sua identidade em Deus e sem se amoldar a cultura e a maneira de viver dos Babilônios. Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E, lembrando um pouquinho do contexto histórico, Judá foi conquistada pelo Império Babilônio, pelo reino Abucodonosor, e o povo foi levado cativo para a Babilônia, em três momentos diferentes. Então, tem três momentos de deportação do povo de Deus de Jerusalém para a Babilônia. Daniel, assim como os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles fizeram parte do primeiro grupo, da primeira leva de pessoas que foram enviadas ao exílio. Então, Daniel, assim como o profeta Ezequiel, que foi o profeta que nós lemos antes de Daniel, ele foi profeta nesse período de domínio da Babilônia e de cativeiro no povo de Deus. Ezequiel estava entre o povo que foi levado cativo e Daniel já fez parte, foi levado para o serviço real para servir o reino Abucodonosor no seu palácio. Então, ele fazia parte do serviço real do reino Abucodonosor e ele, então, foi profeta entre as pessoas da corte, entre o rei Nabucodonosor. E isso a gente encontra logo no primeiro capítulo de Daniel. Se você puder abrir e ler comigo, Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, diz assim. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir ao palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante três anos e, depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltzazá. A Ananias, Sadraque. A Misael, Mesaque. E a Azarias, Abidnego. Então, a gente vê aqui que Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia para servir no palácio real. Eles faziam parte da elite de Jerusalém e o rei Nabucodonosor foi bem específico na sua ordem. Ele queria pessoas da linhagem real, pessoas nobres para servirem no seu palácio. Então, Daniel e seus amigos foram levados jovens, então, muito provavelmente eles eram adolescentes ainda, foram levados para a Babilônia para servir ao rei. Então, eles foram obrigados a deixar para trás toda a sua família, tudo o que eles conheciam, toda a familiaridade, tudo o que eles conheciam como comum, tudo o que eles estavam acostumados a fazer, eles deixaram para trás para ir servir a um rei estranho em uma terra distante, com costumes, com princípios e valores, em uma cultura totalmente diferente da deles, com uma religião totalmente diferente. Os Babilônios serviam a vários deuses, vários falsos deuses. Então, eles foram levados cativos de Jerusalém, da sua terra, de onde eles conheciam todas as coisas, da sua família, para servir a um rei estranho. Então, eles estavam em uma posição de desvantagem, um momento de vulnerabilidade. Então, agora eles tinham saído de Jerusalém para a Babilônia, não por vontade, não por escolha própria, mas estavam sendo levados cativos. E a Babilônia tinha uma estratégia de domínio, que era o seguinte, ela não escravizava o povo que ela capturava. Ela não pegava o povo e levava para a Babilônia e tornava o povo escravo. Ela tirava o povo que ela conquistava, levava para a Babilônia e falava assim, olha, aqui está a Babilônia. Olha como a Babilônia é bonita. Olha as coisas que a gente tem para te oferecer. Olha como essa cidade é linda. Olha o nosso reino, o nosso império. Olha tudo que nós temos aqui. E aí, o que acontece? A Babilônia, o que acontecia? A Babilônia, ao invés de escravizar, ela tentava influenciar os exilados, com a sua cultura, com o seu modo de viver, com os princípios, com seus princípios e valores. E assim, aos poucos, as pessoas iam perdendo a sua identidade como nação. Elas olhavam para tudo aquilo e, de repente, iam falar assim, não, a gente foi capturado, agora nós fazemos parte do império da Babilônia, mas talvez não seja tão ruim assim. E aí, o que acontecia? Elas iam absorvendo, iam incorporando no seu dia a dia aquilo que a Babilônia tinha para oferecer e iam perdendo a sua identidade, a sua identidade como nação. Então, Daniel já começa seu livro com esse relato de que ele e os seus amigos foram levados para a Babilônia para servir o Palácio Real e eles passariam por um treinamento para aprender a cultura e a língua dos babilônios, que é parte dessa estratégia de influenciar, de integrar o povo que tinha sido levado cativo ao modo de viver, ao modo de pensar da Babilônia. E essa foi a mesma estratégia que a Babilônia usou para com o povo de Deus, para que eles assimilassem, incorporassem a cultura da Babilônia, deixando, então, para trás a sua identidade do povo do Deus Altíssimo. Daniel e seus amigos, eles inclusive tiveram seus nomes mudados como parte também dessa estratégia de deixar tudo para trás e começar agora, digamos assim, uma nova vida na Babilônia. Então, Daniel, que significava meu juiz é Deus, teve seu nome mudado para Belsazar, que significa Bel protege a vida do rei. E Bel era um dos deuses que a Babilônia adorava. Ananias, que significa Deus é gracioso, teve seu nome mudado para Sadraque, que significa comando de Aku, que era o deus lua da Babilônia. Misael, que significa quem é como Deus, passou para Mesaque, que significa quem é como Aku. E Azarias, que significa o Senhor ajudou, passou para Abdi-Nego, servo de Nebu. Então, até os seus nomes, um aspecto superimportante da identidade e do reconhecimento deles como pessoas de Deus, como servos do Deus Altíssimo, foi mudado. Eles tinham nomes fortes que representavam Deus, que falavam sobre Deus. E aí o nome deles foi mudado. Então, eles estão numa terra distante, longe daquilo que era comum, longe da sua família, longe de pessoas que estavam vivendo da mesma maneira que eles, com seus nomes mudados. Eles eram jovens, adolescentes. Então, a gente pode concluir que seria relativamente fácil, então, para um jovem que agora não é mais um cidadão livre, que agora vivem em uma terra distante, simplesmente aderir, assimilar e receber tudo aquilo que a Babilônia tinha para oferecer e ficar vulnerável a todas as influências da Babilônia na vida deles. Então, eles estavam num momento de vulnerabilidade, longe de todas as coisas que eles conheciam, um momento que você pensa assim, nossa, é fácil. Então, simplesmente deixar ser influenciado pela Babilônia. Mas aí a gente continua lendo o capítulo 1 de Daniel, e nos versículos 8 e 9, o texto continua da seguinte forma. Lembra que o rei Nabucodonosor pediu para que eles fossem levados para o palácio, eles iam receber um treinamento e eles iam receber uma porção da comida da mesa do rei e do seu vinho. E aí, nos versículos 8 e 9, diz assim, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Então, a gente, nesse versículo, no versículo 8, fica claro e evidente uma decisão que Daniel tomou. Daniel decidiu não se contaminar, não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Foi uma decisão, uma resolução muito importante que Daniel fez. Deus tinha estabelecido regras e regulamentos a respeito da comida do seu povo. E a comida do rei Nabucodonosor, uma, ela não seguia esses regulamentos da lei, e outra, muito provavelmente, ela era oferecida aos falsos deuses da Babilônia. Então, a comida para o povo de Deus era algo importante que Deus tinha estabelecido para o seu povo, que tinha estabelecido para Israel. Então, aqui Daniel, ele não está simplesmente escolhendo o seu cadáver por algum tipo de preferência. Ele está sendo obediente a Deus e se mantendo fiel a Ele. Ele está afirmando a sua lealdade a Deus, a sua identidade, ele está mantendo a sua identidade como povo de Deus. Ele estava na Babilônia, mas ele não iria se conformar, se amoldar à Babilônia, deixar-se influenciar pela Babilônia. E aí, aqui, já no capítulo 1 de Daniel, nós somos confrontados com a fé, com a obediência e com a coragem de Daniel. Mesmo estando em desvantagem, um momento de vulnerabilidade, como a gente já comentou, ele tomou a decisão de se manter obediente e teve a coragem de enfrentar essa decisão. E a Bíblia diz que o chefe dos oficiais, Aspenaz, ele aceitou o pedido de Daniel, ele ficou um pouco com medo no começo, porque ele falou assim, se eu mudar a dieta de vocês, vocês vão ficar fracos, e aí o rei vai perceber isso. Mas Daniel falou para ele, olha, vamos fazer uns 10 dias de tentativa e você vai ver que vai dar tudo certo. E foi o que aconteceu. Deus honrou a decisão de Daniel e no final desses 10 dias, Daniel e seus amigos, eles estavam mais fortes, mais robustos, mais saudáveis. Então, assim, o livro de Daniel relata, além desse começo, no primeiro capítulo, que já mostra a obediência, a coragem de Daniel, no livro de Daniel tem outros relatos e momentos como esse. No capítulo 3, Daniel relata que Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles se recusaram a prostrar diante da estátua que o rei Nabucodonosor construiu e ordenou que eles se prostrassem. Então, se você abrir comigo agora Daniel, no capítulo 3, no versículo 12, diz assim, Então, aqui, Sadraque, Mesaque e Abidinego já estão sendo acusados, já tem gente dedurando eles, falando para o rei que eles não tinham se prostrado à imagem que o rei tinha construído. Então, Sadraque, Mesaque e Abidinego aqui, eles estão sendo obedientes a Deus. Eles estão obedecendo aquilo que Deus determinou lá em Êxodo 20. Eles não se prostrariam a outros ídolos. E o rei Nabucodonosor, ele fica furioso. É o rei. Eles estavam falando com o rei, eles estavam indo contra a ordem do rei. E eles, assim como Daniel, eles faziam parte da administração real. Eles eram governantes. Eles tinham uma posição de destaque, de influência. Então, eles estavam se rebelando ao rei deles. Então, Nabucodonosor fica furioso, chama os três. E nos versículos 16 e 18, depois que Nabucodonosor questiona eles, eles respondem o seguinte para o rei. Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei. Ó Nabucodonosor, não precisamos defendernos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. De novo aqui, a gente vê a fé, a obediência e a coragem desses três amigos. Eles não se renderam ao que o rei mandou eles fazer, mandou eles se prostrar. Eles não estavam preocupados em agradar ao rei da terra. Eles estavam preocupados em agradar ao rei dos reis. Eles não estavam preocupados com a consequência que eles teriam aqui, mas sim eles estavam preocupados aquilo que o rei dos reis tinha ordenado para eles. Aquilo que o rei dos reis já tinha falado. Eles não estavam preocupados em agradar, em honrar ao rei Nabucodonosor. Eles estavam preocupados em agradar e honrar ao rei dos reis, ao Deus Altíssimo. E eles, você que acompanhou a leitura, ou se você está chegando hoje no nosso estudo e não pôde acompanhar a leitura, eles são sim jogados na fornalha ardente. Porque a consequência de quem não adorasse seria ser jogado na fornalha ardente. Eles foram sim jogados na fornalha ardente. Deus os livrou. Não só os livrou, como Deus esteve com eles dentro da fornalha ardente. Deus estava com eles, porque o rei Nabucodonosor, ao ver eles na fornalha, viu que eles não estavam se queimando e viu que ao invés de três pessoas, tinham quatro pessoas. Então Deus esteve com eles na fornalha ardente. Eles não estavam preocupados em agradar ao rei, a um rei terreno, mas eles estavam preocupados em agradar ao rei dos seis. Lembra que o livro de Daniel fala sobre a soberania de Deus, sobre os homens, sobre os impérios, sobre toda a história. E aqui, os três amigos, assim, tanto como Daniel, eles entendem isso. Eles entendem que Deus é soberano sobre tudo e que um rei terreno, os impérios, aqui vão passar. Tudo isso vai passar. Mas o rei dos seis, que é eterno, que vive para sempre, ele não vai passar. E ele é soberano sobre todas as coisas. Então, ao invés de querer agradar um rei terreno, eles estão agradando ao rei dos seis. A vida de Daniel e de seus amigos oferecem um modelo de como nós, povo de Deus, devemos viver como estrangeiros e exilados no mundo que não é o nosso lar. A nossa pátria não é aqui. Assim como eles estavam exilados na Babilônia, ali não era a pátria deles. Aqui também não é a nossa pátria. Fica claro que para viver uma vida no exílio, numa pátria que não é nossa, nós precisamos nos manter firmes sem perder a nossa identidade em Deus. É preciso ter fé, é preciso ser obediente, é preciso ter coragem. De novo, eles estavam na Babilônia, mas eles não iriam se amoldar a ela, eles não iriam ser influenciados por ela independente da consequência. Porque eles sabiam que eles estavam servindo ao rei dos seis, ao Deus Altíssimo. E que todo aquele império, que toda a grandeza do rei Nabucodonosor um dia iria acabar. E lembra que a estratégia da Babilônia era aos poucos integrar os exilados em sua cultura, no seu modo de pensar, nos seus princípios, nos seus valores, até que você vai perdendo a sua identidade, você vai fazendo as coisas do jeito que ali a Babilônia está fazendo e você vai fazendo também. E essa estratégia está em vigor até hoje. Até hoje. E Satanás continua usando essa mesma estratégia. Então, coisas, ideias, filosofias, comportamentos, modo de pensar e agir vão sendo introduzidos e oferecidos. E o mundo vai tentando pressionar a gente, vai tentando influenciar a gente de coisas grandes a pequenas ou que parecem pequenas. E aí a gente corre o risco de ir aceitando essas coisas. De ir, aos poucos, deixando a nossa identidade em Deus, deixando as nossas convicções em Deus e nos amoldando às coisas desse mundo. ao ponto de que, assim, se a gente segue nesse caminho de deixar ser influenciado, deixar se amoldar aos padrões, aos princípios, a gente vai perdendo a nossa identidade ao ponto de não haver mais distinção. De alguém olhar para a gente e não ter nada que mostre que a gente é um povo de Deus, que a gente é um povo com princípios e valores, baseados no reino do céu, não baseados no reino dessa terra. Então, isso tem a ver com comportamentos, tem a ver sobre aquilo que acreditamos, sobre como vivemos a vida. Então, a gente precisa refletir sobre isso. A gente não pode deixar que vários filtros sejam colocados nos nossos olhos e a gente vá perdendo a visão clara de quem Deus é, de quem nós somos em Deus. e do que nós temos que fazer que honre e agrade a Deus. Então, não podemos deixar essas influências, esses filtros irem nos amoldando. Então, a gente precisa se posicionar, né? A gente precisa dizer não para aquilo que não agrada a Deus. A gente precisa parar de fazer coisas, às vezes. A gente precisa prestar atenção naquilo que a gente está deixando entrar no nosso lar, aquilo que nós estamos consumindo de informação, aquilo que nós estamos deixando entrar na nossa mente. Porque aí a gente, senão a gente fica, como eu falei, sem distinção, sem a nossa identidade. E a gente não, nada difere a gente de um povo, do povo de Deus. E a gente chega num ponto crucial aqui, que é o seguinte, Daniel e seus amigos, eles foram obedientes e corajosos, sim. Mas eles só puderam fazer isso porque, primeiro, eles conheciam a Deus. Eles conheciam aquilo que Deus tinha estabelecido na lei. Eles tinham convicção daquilo que Deus tinha estabelecido para eles, como pertencentes do seu povo. Eles conheciam a Deus. Então, só conhecendo a Deus é que nós podemos discernir aquilo que vem de Deus, aquilo que agrada a Deus, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Deus estabeleceu para nós do que aquilo que vem da Babilônia. E só assim nós teremos a convicção para dizer, não, a fé que nós precisamos ter, que vem do nosso conhecimento de Deus, vem de ouvir, ouvir a sua palavra, nós precisamos ter isso para ter essa convicção. Então, a gente precisa ter uma busca intencional e constante em conhecer a Deus. Intencional e constante para a gente conhecer o caráter de Deus, saber qual é a cultura do seu reino, os seus princípios, os seus valores e viver com convicção baseado naquilo que Deus tem para nós. Por isso que a gente está aqui estudando a Bíblia juntos, por isso que a gente incentiva que você tenha o seu tempo com Deus, que você busque a Deus, que você conheça mais de Deus através da Bíblia, através da oração. Por isso que nós falamos para você, vamos estar juntos buscando ao Senhor para que a gente possa conhecer mais o seu reino, conhecer mais o seu caráter, dos seus princípios e valores e viver uma vida que agrade ao reino dos reis. Não uma vida que agrade aos reinos desse mundo. não uma vida que agrade pessoas em detrimento daquilo que agrada a Deus. Porque Deus é soberano e como a gente vê no livro de Daniel, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Então nós temos que agradar, que servir e que honrar ao rei dos reis. Então, não podemos viver baseado naquilo que a Babilônia tem para nos oferecer, nem tampouco aquilo que nós achamos, porque esse é um outro risco que nós corremos. A gente olha para a Bíblia, vê as coisas que Deus está nos falando e aí de repente a gente fala assim, isso aqui até que é legal, até que é interessante, mas olha, eu acho, não tem eu acho, tem aquilo que Deus já revelou para nós através da sua palavra. E aquilo que a gente precisa fazer para honrar e glorificar o nome dele, que é o rei dos seis, que é Deus acima de qualquer outro Deus. Então, viver de uma maneira que agrade a Deus, da maneira que Deus projetou para nós. E Paulo nos orienta a isso, lá em Romanos no capítulo 12, no versículo 2, ele diz assim, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso envolve todas as áreas da nossa vida, envolve todas as esferas, nós não podemos nos amoldar, temos que transformar, nos transformar pela renovação da nossa mente. E precisamos ter coragem para obedecer e nos mantermos fiéis, permanecer fiel até o fim, até que o reino de Deus se estabeleça por completo. Quem tem os meus mandamentos, Jesus fala em João, capítulo 14, no versículo 21, para os seus discípulos, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Por enquanto, nós somos peregrinos nessa terra. Não podemos nos conformar, nos amoldar, dizer sim para aquilo que deveríamos dizer não, colocar tantos filtros, perdendo de fato a nossa identidade como povo de Deus e como pessoas firmadas nele, filhos amados por ele. A obediência e a fidelidade de Daniel e de seus amigos fez com que eles vivessem momentos extraordinários com Deus. Eles viveram experiências sobrenaturais de proteção, de provisão e de favor de Deus. Deus favoreceu Daniel fazendo com que as penas tivessem simpatia deles. Deus protegeu Sadraque, Mesaque e Abidinego e Sadraque, Mesaque e Abidinego eles ainda falam assim, mesmo que Deus não nos salve, ainda assim nós não nos prostraremos. Então assim, a fé deles estava afirmada em quem Deus é, não simplesmente naquilo que Deus poderia fazer por eles, mas Deus salva, protege eles. E também o livro de Daniel ainda tem o momento em que Daniel foi lançado na cova dos leões e Deus o protegeu disso também. Então eles viveram experiências sobrenaturais maravilhosas com Deus por sua fé, por causa da fé e da obediência deles. E além disso, eles puderam testemunhar para Nabucodonosor e toda a sua corte a grandeza e o poder do Deus de Israel. Nabucodonosor depois que ele manda tirar Sadraque, Mesaque e Abidinego, ele reconhece a grandeza de Deus do povo de Israel. Ele reconhece que só existe um Deus que é todo poderoso. Então, nós somos peregrinos nessa terra. Fica a lição para a gente de que precisamos refletir, precisamos pensar, colocar a gente de Deus. Se nós estamos sendo influenciados pela Babilônia e onde nós precisamos corrigir, onde nós precisamos nos arrepender, onde nós precisamos dizer não, aonde nós precisamos ter a firmeza, a coragem para obedecer, para não tomar a forma desse mundo e para permanecemos fiéis até o fim, buscando intencionalmente e em primeiro lugar o reino de Deus e tendo a coragem para nos mantermos obedientes. Daniel e seus amigos são um exemplo para nós, mas nosso maior exemplo de obediência é o nosso Salvador. Jesus foi obediente até o fim e garantiu a pátria celestial. Em João, capítulo 14, dos versos 1 a 4, quero finalizar com esse texto, Jesus diz assim, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Amém. A nossa pátria não é aqui, nós servimos ao rei dos reis, nós não servimos a nada aqui e o todo poderoso e soberano está no controle e é soberano sobre todos os homens, sobre todos os impérios, sobre todas as nações e é a ele quem servimos, é a ele quem queremos agradar, honrar e permanecer fiel até o fim. Amém. Deus nos abençoe.